Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, para ser utilizada, é importante que a gente conheça os coeficientes associados à equação polinomial do segundo grau. Isso não é muito difícil, você vai entender. Esses coeficientes são indicados pelas letras A, B e C. O coeficiente do termo em x², o coeficiente do termo em x e o coeficiente independente de x. Veja só como é que vai ficar nesse caso. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Neste caso, A vale 8. Eu vou anotar bem aqui. Veja como é fácil. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Neste caso, ele vale menos 3. Eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. C corresponde ao coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale menos 38. Aqui está. Agora que a gente já conhece muito bem os coeficientes da equação polinomial do segundo grau, a gente pode partir para a próxima etapa. Essa etapa consiste em calcular o valor do Δ, o famoso discriminante de uma equação polinomial do segundo grau. A sua fórmula é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. Vamos ver como é que fica neste caso. A gente começa aqui com B². Como B, neste caso, é negativo, é menos 3, eu vou colocá-lo aqui dentro de parênteses. Então, eu vou escrever menos 3 assim, A². Em seguida, temos o menos 4 da fórmula, que multiplica o valor do A, que neste caso vale 8. Em seguida, devemos multiplicar pelo valor do C, que neste caso vale menos 38. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E vamos em frente. E a gente continua analisando essa potência aqui. Temos menos 3 entre parênteses ao quadrado. É o mesmo que menos 3 vezes menos 3. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo, e 3 vezes 3 é 9. Então, menos 3 entre parênteses ao quadrado dá 9. Em seguida, eu tenho aqui menos 4 vezes 8. Na multiplicação de dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. E 4 vezes 8 é 32. Então, menos 4 vezes 8 dá menos 32. Em seguida, eu ainda devo multiplicar por menos 38. Beleza! Vamos em frente. Talvez você queira fazer 9 menos 32, mas não deve. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 9 aí, eu vou apenas repetir. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 32 vezes 38, dá 1.216. Se você precisar, multiplique para conferir. Menos 32 vezes menos 38, dá mais 1.216. Agora, 1.216 mais 9, dá 1.225. Então, o delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 1.225. Como este é um valor positivo, isso significa que teremos duas soluções diferentes para esta equação polinomial do segundo grau. Vamos em frente, vamos determiná-las. Para determinar essas soluções, agora sim, a gente vai utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva para uma equação polinomial do segundo grau. Ela é assim, a gente coloca um traço grande de fração. Aqui em cima, a gente tem o oposto do valor do B. Uma vez, a gente faz a conta com mais. Outra vez, a gente faz a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta, por isso que tu calculou o delta ali, primeiramente. E no denominador, você tem o dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Bom, aqui a gente tem o oposto do valor do B. Como o B é menos 3, bom, o oposto de menos 3 é 3. Uma vez, a gente vai fazer a conta com mais. Outra vez, a gente vai fazer a conta com menos. Em seguida, você tem a raiz quadrada do delta. Veja que o delta é 1.225. A raiz quadrada de 1.225 é 35. É isso que eu vou colocar bem aqui. A raiz quadrada de 1.225 é 35, porque 35 é o número positivo, que multiplicado por ele mesmo dá 1.225. No denominador, você tem o dobro do valor do A. Como o A é 8, bom, o dobro de 8 é 16. É isso que você tem bem aqui. Agora, vamos em frente. Como a gente disse, como o delta é um número positivo, neste caso, a gente vai encontrar duas soluções diferentes para esta equação polinomial do segundo grau. uma delas, eu vou chamar de x1 e a outra de x2. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Vamos ver como é que fica em cada um desses casos. Fazendo a continha com mais, eu vou ter 3 mais 35, que dá 38. E o denominador vale 16. Aqui está. Então, a gente já encontrou uma das soluções. Uma delas é 38, 16 avos. A outra solução é quando a gente fizer a continha com menos. Muito cuidado aí. 3 menos 35. Repetindo, 3 menos 35 dá menos 32. E o denominador vale 16. Aqui está. Prontinho. A outra solução é menos 32, 16 avos. Agora que a gente já está com essas duas soluções em mãos, a gente pode escrever aqui o conjunto solução. Vamos lá. Vamos agora colocar essas duas soluções dentro do conjunto solução. Eu vou começar colocando essa solução negativa aqui. Observe que toda fração corresponde a uma divisão. Como 32 é o dobro de 16, bom, menos 32 dividido por 16 dá menos 2. É isso que eu vou escrever bem aqui. Eu estou dizendo para você que menos 32 sobre 16 é igual a menos 2. Essa outra solução aqui pode ser simplificada. E eu vou guardá-la aqui dentro do conjunto solução na forma simplificada. 16 e 38 ambos são divisíveis por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. É isso que você observa bem aqui. 38 dividido por 2 é igual a 19. É isso que você vê bem aqui. Então, 38 dezesseisavos é uma fração equivalente a 19 oitavos. E acabou. Este é o nosso conjunto solução. O que isso significa? Se você substituir x aqui e aqui por menos 2 utilizando parênteses com cuidado, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo cujo valor de fato é igual a zero. O mesmo acontece se você substituir x aqui e aqui por 19 oitavos. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é igual a zero. Agora, se você colocar qualquer outro número que não seja menos 2, que não seja 19 oitavos no lugar do x aqui e aqui, a expressão numérica correspondente não vai ser igual a zero. É por isso que esses dois números são os únicos que fazem parte aqui do nosso conjunto solução. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, você pode tentar resolver essa equação polinomial do segundo grau aqui. 3x² menos x menos 30 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com as respostas que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho